A OEI é um organismo internacional que tem um caráter governamental e ele tem a sede na Espanha e nós temos escritórios de representação em 18 países. E a OEI tem institutos de desenvolvimento para a educação e a inovação que tem na Espanha um desses institutos que é voltado à imigração. Esse instituto na Espanha recebia os imigrantes latino-americanos que iam viver na Espanha e procuravam conhecer um pouco sobre a vida deles, saber se as crianças estavam inseridas nos sistemas de educação, como estava sendo respeitada a cultura deles. E a partir do momento em que a Europa entrou em crise econômica, muitos desses latino-americanos que se encontravam na Europa tiveram a vontade de voltar para os seus países de origem. Então a Comissão Europeia buscou parceria com a OEI esses escritórios regionais em cada um desses países e fez uma parceria para um projeto de retorno voluntário e sustentável. Então a OEI buscou instituições, organizações da sociedade civil que trabalham com esses imigrantes na Europa e montaram um programa de retorno. Essas pessoas eram identificadas, prioritariamente mulheres em situação de alta vulnerabilidade, entre 25 e 45 anos, que queriam voltar ao Brasil. Então era fornecida a passagem e firmado um compromisso para que eles pudessem cumprir um itinerário que era feito individualmente com cada um, levando em consideração o perfil profissional dessa pessoa, a experiência que ela teve de trabalho, qual é a formação profissional dela e o que ela desejaria no país e na cidade aonde ia retornar. E diante disso, cada país organizou uma rede de relações. Aqui no Brasil nós nos relacionamos com o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério das Relações Exteriores, para acolher esse brasileiro que queria retornar ao Brasil. Então nós concedemos uma bolsa de 400 euros para que essa pessoa pudesse começar a sua formação profissional. Ela era primeiramente encaminhada ao CRAES, ao Centro Regional de Assistência Social, e era feito todo um cadastro e um diagnóstico para saber se ela poderia se beneficiar de um dos benefícios que o governo brasileiro oferece a esse cidadão, como Bolsa Família, outros benefícios. E a partir daí o CRAES encaminhava para a formação profissional no Pronatec, o Brasil Sem Miséria, e depois ele era encaminhado ao CINE para promover a inserção laboral desse cidadão. Nós estamos agora na fase 2 do projeto, em que a bolsa ampliou para 600 euros e não são mais concedidas passagens. E também podem se beneficiar desse programa pessoas que já estão no Brasil desde 2012 e que ainda não se colocaram no mercado do trabalho ou que se encontram em uma situação vulnerável. Podem procurar a OEI aqui no Brasil e que nós temos toda uma rede para organizar um itinerário de formação profissional, de inserção laboral para essas pessoas. Obrigado. Obrigado.